Então aqui a gente vai pegar a função f de x, vou botar aqui, que ele fala quais foram os valores de x, pergunta quais foram os valores de x para que f de x seja igual a zero. A gente pega aqui a função, que é 4x ao quadrado, mais 20x igual a zero, que são os valores que vão dar zero. Aqui é uma equação de segundo grau, uma equação de segundo grau, que tem o expoente 2 como maior expoente, que é o quadrado, e nós podemos resolver pela fórmula de Bhaskara, usando a fórmula de Bhaskara, achando delta, depois fazendo Bhaskara, mas também podemos fazer de uma outra forma, se fizer Bhaskara vai dar certo, mas podemos fazer também assim. Vou pegar aqui esse x, que é o x ao quadrado, que é o x vezes x, e botar ele em evidência, que está em quadrado, botei ele em evidência. Se eu colocar ele em evidência, eu vou pegar e fazer assim, 4x ao quadrado, para dividir por x, quem sobra? Sobra 4x, mais 20x. Se eu colocar o x em evidência, quem sobra aqui, sobra o 20, porque 20x para dividir por x, vai sobrar o 20, vai dar o 20, está igual a zero. Então, já encontrei uma raiz, encontrei aqui que x é igual a zero, então já tenho uma raiz, x igual a zero. Mas vamos encontrar a outra raiz, ele fala, aqui, 4x mais 20 é igual a zero. Aí eu vou fazer a equação do primeiro grau, 4x é igual a menos 20, 20 vai para a direita, para o segundo membro. Isola o x, x vai ser igual a menos 20 sobre 4. Um negativo dividido por um positivo dá negativo, e 20 por 4 é 5. Logo, eu tenho a segunda raiz, que é o x igual a menos 5. Então, onde é que nós temos o zero menos 5? Nós temos na letra D, o zero menos 5. Gabarito aqui, letra D. Vamos para a próxima questão. Próxima questão. A questão 18 dessa prova para pedagogo, professor de primeiro ao quinto ano, educação infantil, disciplinas específicas, exceto a matemática, essa prova aqui, como eu falei, parte do conhecimento geral, né? Ela foi, essa parte foi toda igual para todos esses cargos. Então, essa aqui, diz o seguinte, uma, 18, né? Uma determinada sequência numérica que finicia com o número 4 forma uma progressão aritmética, ou seja, uma PA, de razão 2. Dessa forma, qual será seu quinquagésimo termo? Então, aqui, ó, é uma PA, tá? Uma PA, que é uma progressão aritmética. Então, você, se for fazer contando nos dedos, escrevendo, vai levar muito tempo. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai aplicar a fórmula da PA. Que é AN, é igual a 1, AN é igual a 1, mais, abre parênteses, N menos 1, vezes a razão. Isso aqui é a fórmula da PA, termo geral, né? Quem é o AN? O enésimo termo é o que nós estamos procurando, ó. Ele quer saber quem é o o número 50, o quinquagésimo termo. Vamos chamar aqui, então, de A50, que a gente quer saber, né? É igual a 1. O que é o A1? Vamos organizar aqui, ó. O A1, o A1, é o primeiro termo, que inicia com o número 4. Então, A1 é igual a 4. O AN, que é o enésimo, né? O AN, é o, é o mesmo que o A50, né? É o quinquagésimo termo, tá? Quinquagésimo termo. O A50, que é o que ele quer saber, não sabemos. A razão, que é, a razão, que é a lógica, né? A sequência lógica de um termo para o outro, tá? Que é o A2, o A1. Mas a razão dá o A2. Então, o A2 menos a razão vai dar o A1. Então, é aquela distância que se vai mantendo de um termo para o outro. Ele fala que a razão aqui, ó, a razão é 2. Tá certo? Ele vai de 2 em 2. Então, aqui, e o N, né? Na verdade, para botar aqui o N, ó, podemos falar aqui que o N, ó, ao invés de deixar N, bota o N, né? Vai ficar melhor aqui. O N é igual a 50, tá certo? Que é o enésimo termo também, tá? Mas só para ficar bonitinho, igual a fórmula. Então, vamos ter aqui o A1, que é 4, que aqui já olha para ali e vai preenchendo, ó. Mais, parêntese, que é o N, O N é o número de termos. Se ele quer o quinquagésimo, então, nós temos 50 termos. Menos 1, vezes a razão. O que é a razão? A razão é 2. A razão é 2. Então, A50, que é o que ele quer encontrar, vai ser igual, ó, a 4, mais, nós temos aqui, ó, 50 menos 1, dá 49, multiplicado por 2. Então, A50, vai ser igual, a 4, mais, multiplicação primeiro, 49 por 2, né? O dobro de 49, vai dar 98. isso aí? 8. Então, A50, vai ser igual a 102. Então, o quinquagésimo termo, é o 102. Gabarito aqui da prova, letra C, tudo OK, né? Vamos adiante, vamos para a próxima. Próxima questão. Questão 19, diz o seguinte, Augusto deseja comprar, um determinado tênis, que custava, 428 reais. Ao chegar à loja, ele se deparou com a seguinte promoção, de 428 para, 363 reais, e 80 centavos, ou seja, vai comprar o tênis mais barato, né? Desse modo, a porcentagem, do desconto, que Augusto conseguiu, para a compra desse tênis, por meio da promoção, foi de, então, essa questão aqui, é uma questão de porcentagem, a resposta, a resposta, a possível resposta, né? As alternativas estão em porcento, tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer aqui, o preço cheio do tênis, total, é 428 reais. Esse que equivale a quanto? Equivale ao, 100%, tá? Ele quer saber qual a porcentagem, então, não sabemos, que, esse desconto, ele, é equivalente, tá? Então, ao invés de pegar o 363,80, e botar aqui, não, você vai fazer o seguinte, ó, você pode pegar aqui, ó, o 428 reais, e subtrair, pelo 363,80 reais, tá? Porque, o desconto foi o que? O desconto é o que? É esse preço aqui, do tênis, menos, o valor que vai pagar, o que sobra aqui, é o preço que ele economizou, o desconto que ele ganhou, tá? Então, o 0 menos 0 dá 0, 10 menos 8 dá 2, então, aqui era 8, eu valer 7, né? 7 menos 3 dá 4, 2 menos 3 não dá, né? emprestado aqui, vai ficar 12 menos 6, 6, aqui emprestou 1, vai ficar 3 menos 3, 0. Então, aqui, ó, esse desconto dele, é equivalente a, 64 reais e 20 centavos, só que, o problema, a questão 19 da prova, ela quer saber, o percentual de, desconto. então, aqui, ó, regra em 3, vamos ver quanto, quantos porcento equivale, esse 64,20. Então, ó, x vai ser igual, ó, 64,20, né, vezes 100, vezes 100, dividido, por 428, tá? Aqui que eu posso fazer, ó, multiplicando por 100, ó, eu vou, vou fazer aqui embaixo, eu vou andar, x vai ser igual, se a vc, a viga tá aqui, ó, entre o 4 e o 2, eu posso andar duas caras, que eu sendei 2,0, né? Vai ficar aqui, 6420, dividido, por 428, tá? A gente vai fazer a continha aqui, ó, ou seja, igual a prova, 6.420, pra dividir por, 428, então aqui, eu vou ter, 642, por 428, dá 1, né? 1 vezes 428, é o próprio 428, 428, eu vou colocar ele, aqui, vou subtrair, aí vai dar 12, menos 8, dá 4, aí, vai 3, né? 3 menos 2, dá 1, e aqui, 6 menos 4, dá 2, baixa o, 0, então, eu tenho aqui, 2.140, por 428, vamos testar aqui, ó, pra dividir por 4, né? Vamos botar aqui um 5, 5 vezes 8, 40, pra 40, não falta nada, sobe 4, 5 vezes 2, 10, com 4, 14, pra 14, não falta nada, sobe 1, 5 vezes 4, 20, mais 1, 21, pra 21, não falta nada, olha que encontramos 15, então, essa resposta aqui, tá em por cento, 15%, gabarito letra B, uma questão de porcentagem, que pediu, é, cobre, pediu aí, uma interpretação do, do, enunciado, né? Pra você, saber que é o preço cheio, o 100%, é aquele preço maior, é o todo, tá? O preço com desconto ali, como diz, né? É o preço com desconto, não é o cheio, ele diminuiu alguma coisa, no caso, diminuiu 15%, aquele preço ali, que vale a 85%, então, só que a gente não sabia, a gente tinha que saber, encontrar a ficha, pra poder saber da resposta, se você fizesse com, o, 63, 80, aqui, no lugar do, aqui, no lugar do 64,20, tá? Se eu botasse o x, do lado, você encontrar 85%, poder se enrolar, e marcar a letra E, porque a E tem 85%, então, a gente já fez lá, com desconto, subtraímos logo, porque, a gente pegou esse 64,20, jogou no x, e o valor que dá, é o valor que é o que? equivalente a ele, então, esse x aqui, ele vale de 15%, beleza? Agora vai a letra B, mais adiante. Questão 20, diz o seguinte, Guilherme possui um terreno, trapezoidal, com as seguintes medidas, 28 metros, de base maior, 22 metros, de base menor, 15 e 15 metros, de distância, entre as bases, dessa forma, o valor da área, desse trapézio, é, então, eu vou falar, né? Eu não falei na hora, porque, o final anunciado, já, já, praticamente, transmite, facilita, quem, nunca tinha ouvido falar, na palavra, trapezoidal, que vem de trapézio, então, muita gente aí, é uma questão, que não é difícil, né? Mas, não está, na, no dia a dia, de muitas, professores do educação infantil, né? E de primeiro a quinto ano, dependendo da série, que ela, vai adicionar, mas não está, então, muitas pessoas falam, ah, uma questão difícil, é matemática, e tudo, eu sou pedagogo, pedagogo, mas, pois é, mas ele aqui, como ele fala, de matemática básica, né? Então, a questão de matemática básica, que é, basicamente, o que? Encontrar a área, desse trapézio, vamos imaginar aqui, ó, vamos, vamos boçar aqui, aqui, um trapézio, ó, temos a base maior, a menor, temos a base maior, ó, vamos boçar aqui, um trapézio, aí aqui, ó, isso aqui, é um esboço de um trapézio, certo? Os bolso que eu falo, porque está torto, fiz a mão, faz a mão aqui, então, o que ele diz aqui? Ele diz que, tem 28 metros, de base maior, a base maior, é essa aqui de baixo, ó, 28 metros, tem 22 metros de base, ó, menor, a base menor de cima, então, aqui vale 22, e 15 metros de distância, entre as bases, o trapézio S, a base menor de cima, e a maior de baixo, a distância é isso aqui, é a altura, né? Então, 15 metros é a altura do trapézio, pronto, agora é só eu vou jogar a fórmula aqui, a área, vou chamar, é, Tzinha aqui, que é a área de trapézio, a fórmula é, Bzão, mais Bzinho, vezes H, sobre, 2, essa aqui é a fórmula, para encontrar a área de trapézio, então, a área de trapézio, AT, é igual a, quem é o Bzão, a base maior, 28, mais, quem é o Bzinho, base menor, 22, vezes, o H, que é a altura em inglês, é, o H, a altura quem é? é o 15, todo mundo, dividido por, 2, 2, então, a área de trapézio, é igual a, 28, mais 22, dá 50, né, 28, mais 22, parênteses, vamos primeiro, dá 50, vezes, o 15, para dividir por, 2, como eu tenho uma multiplicação em cima, que eu posso fazer, eu posso simplificar, dividir 50, por 2, dá 25, vai diminuir bastante, meu sofrimento aqui, de multiplicar, dividir, tudo mais, né, então, vai ficar aqui, ó, a trapézio, vai ser igual a, 25, vezes, o 15, 25, vezes 10, dá 250, vezes 15, a metade de 250, que é o, é, 125, né, então, 250, mais 125, 375, se a área, metros, quadrados, então, encontramos aí, o gabarito, letra, C, né, então, é uma questão de matemática básica, tá, bem tranquila, para quem estudou, a área das figuras, planas, tá, é, com resposta também, letra C, aproveitando aí, não acabou, peço aí, que você que não deu, o seu like ainda, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, isso ajuda muito, nosso trabalho, é uma forma de valorização, ative o sininho, para você ficar por dentro, dos desafios, das questões de lógica, de matemática básica, já que você, falou assim, ah, mas eu, eu errei, eu não sabia, eu esqueci, então, aqui, questão de matemática básica, e você vai participando com a gente, vai também sugerindo, sugerindo temas, né, para a gente trabalhar no canal, para a gente resolver questões, tá, mas, muitas questões, já sim, lógico também, essa playlist lá, tá cheia, você pode escolher o assunto, e, está estudando, com a gente, compartilhe também, nos seus grupos de, zap, de amigos, de família, né, com seus amigos, que estão estudando com você, e isso vai ajudar, bastante, o nosso trabalho, desde já, meu, obrigado, sigamos, para a próxima questão, questão 21, analise, sai um A, aqui, nesse A, tem A, nada a ver, tá, desconsiderar, analise o gráfico, a seguir, sabendo que o ponto P, 0.5, e 0.5, na verdade, isso aqui, é uma editação da prova, tá, deveria ser 0,5, entendeu, 0,5, que é o meio, metade, 0,5, então, 0,5, e 0,5, tá, esse ponto aí, eu não entendi, qual foi a prova, não, qual foi a da banca, não, porque, o 0.5, você pode falar, que é a mesma coisa, que 5, não é, 0,5 não, são 5 décimos, então, aqui, eu, sei lá, se eu tivesse errada, a questão aqui, com certeza, eu ia, entrar com recurso, quanto isso aqui, tá, dar mais, pra pensar aí, não sei, não é, não é normal não, então, vamos lá, então, vamos trabalhar aqui, na hipótese de 0, né, supõe, que ele pensou nisso, né, as provas de banca, não tem que supor, tem que ficar claro, o que que ele quer, então, 0,5, 0,5, né, 0,5, o que que é isso aqui, vamos terminar de lei, que eu vou falar sobre, é interceptado pela função, de primeiro grau, representada, no gráfico, o gráfico, tá aí do lado, né, tem um ponto P enorme, bem negrito, né, aqui, representado no gráfico, qual a lei dessa função, né, qual a lei, a lei de formação da função, então, vocês vejam aqui, que, temos 0,5, nesse eixo, né, que é o eixo x, ó, esse aqui, ó, e, ele vem, sobe, né, aí tem um encontro aqui, tá vendo, no P, com o eixo y, o 0,5, então, aqui é o eixo y, tá, o que que quer dizer, que, fx, aqui, 0,5, fx é o x, né, olha o, olha, fazer uma repetição, então, esse 0,5, é o eixo x, e o outro 0,5, outro meio, é o valor do eixo y, conforme vimos no gráfico, aí, ele tá falando, então, aqui, essa é a lei de formação, né, tá, então, aqui, eu tenho que encontrar, utilizando, esse 0,5, é, a lei de formação, de acordo, que, utilizando, o 0,5, no x, eu encontro, esse, tá, 0,5, porque, é o, outro valor, do ponto p, observe, aqui, nas letras, temos, aí, sempre, y igual a, aí, temos, um valor multiplicado, por x, mais, um e-mail, que, é, esse ponto, aqui, ó, que, o gráfico, intercepta, o eixo y, beleza, então, todo mundo, aí, tá, 1,5, você percebe, que, ele nem botou, 1,5, né, então, o que a gente tem que fazer, aqui, pegaria, aqui, uma, a, letra, a, o b, c, né, de uma, uma, aí, e, você, mudaria, o valor, né, de x, colocando, 0,5, tendo, que, dar, o, 0,5, vamos, aqui, de letra c, aqui, ó, esse, aqui, eu tenho, assim, ó, é, y, igual, a, menos, mais 1,5, então, aqui, ó, menos 2x, é, menos 2 vezes x, né, o x vale quanto? 0,5, então, 0,5, mais 1,5, né, o valor do y, tá procurando? Então, y é igual, ó, menos 2 vezes 1, é, menos 2, menos 2 vezes 1, né, menos 2 vezes 1,5, não vai ser menos 2, claro, que não vai ser menos 2, né, ó, você pode ter dúvida, fazer a continha aqui, ó, 0,5 vezes 2, 2 vezes 5, 10, sobe 1, 2 vezes 0,0,1, tem uma vírgula aqui, vírgula ali, dá 1, só que é 1, que é 1 negativo, vai ficar menos 1, ok, menos 1, que é meio, mais meio, né, só que é negativo aqui, negativo, menos 1, mais 1,5, então, ó, é uma soma de números, com sinais opostos, né, como tem isso aqui, ó, vai prevalecer o sinal do número de maior valor absoluto, que é 1,5, então, eu vou botar o mais aqui, e eu posso fazer o e-mail, menos 1, né, que vai dar, meio, ou então, aquela famosa, aquela famosa ideia do dinheiro, eu devo 1 real, que é menos 1, e tenho 1,50, vou pagar o que eu devo, 1, e vai sobrar 50 centavos, que é o mesmo que 0,5, então, 0,5 aqui, ó, ele bateu com o daqui, ó, tá, então, ficou perfeito, então, a letra C, é, com certeza, a função, né, é a lei de formação dessa função, gabarito, letra C, qualquer outro que você fizesse aqui, A, B, D ou E, você não encontrar meio, então, não ia estar certo, então, gabarito aí, letra C, 22, a prova de seguinte, 1 dia solar em Marte, tem duração de 24 horas, e 37 minutos, sabendo, que 1 dia terrestre, tem 24 horas, e que 1 astronauta, em missão no planeta Marte, permaneceu 7,6 dias marcianos, lá, por quanto tempo terrestre, o astronauta, esteve em Marte, aproximadamente, então, ele dá o tempo, ele dá o tempo de 1 dia em Marte, que é 24 horas, 37 minutos, 24 horas, e 37 minutos, o da Terra é 24 horas, 24 horas, 37 minutos, ele fala, que o astronauta, ficou 7,6 dias lá, e quer saber o tempo, que ficou, em relação, por quanto tempo terrestre, né, em relação ao tempo da Terra, né, se for da Terra, então, já fazer aqui, e a resposta está, aproximadamente, né, não dá nem exato, então, o que já fazer, vamos transformar, essa, 24 horas, e 37 minutos, tá, vamos pegar o 24, multiplicar por 60, vai dar 0, 6 vezes 4, 24, sobe 2, 6 vezes 2, 2, 12, 14, e 2, 14, então, vai ter aqui, 1440 minutos, mais 37 minutos, isso aqui vai dar, 1477 minutos, que são os minutos em, Marte, de um dia, da Terra, 1440, 24 horas, tem Marte, 14477 minutos, então, transformei tudo em minutos, agora, para saber, né, quantos minutos, ele ficou em Marte, vou multiplicar por 7,6, ó, vou multiplicar, 1477, 1477, 7,6, por quê? Porque ele ficou 7,6 dias, ó, um dia, dá 1477, dois dias, dois dias, isso vezes 2, 7,6 dias, né, vai ser a resposta em minutos, que eu, quero nesse momento, então, 6 vezes 7, 42, sobe 4, 3 vezes 7, 42, com 4, 46, sobe 4, 6 vezes 4, 24, com 4, 28, sobe 2, 6 vezes 1, 6, com 2, 8, 7 vezes 7, 49, sobe 4, 7 vezes 49, com 4, 53, sobe 5, 7 vezes 4, 28, com 5, 33, sobe 3, 7 vezes 1, 7, com 3, 10, vamos somar aqui, para saber os minutos, que ele ficou lá, Marte, 2, que dá 15, sobe 1, 12, sobe 1, 12 de novo, sobe 1, 1, 1, então aqui, tem uma vírgula aqui, 3,6, então uma vírgula aqui, então ó, vamos ter esse número aí ó, é, 1, 1, 2, 2, 5, 2, né, isso aqui são os minutos, que ele ficou em, Marte, deixa eu apagar aquela continha ali, para dar espaço aqui, 11.225, 2 minutos, então esse 11.000, 225, 2 minutos, foi o tempo que ele ficou em Marte, vamos fazer agora, se na Terra, na Terra, são 1.440 minutos do dia, isso aqui ele ficou, né, 7,6 dias, e sendo que em Marte são 24, 24 horas e 7 minutos, eu vou pegar esse valor, que deu em minutos, 11.000, 11.000, 1225,2, e vou dividi-lo por 1.440, que é o que, o que, são os minutos por dia, na Terra, ele quer, ele quer saber por quanto tempo terrestre, se o astronauta esteve aproximadamente em Marte, então vamos fazer a divisão aqui, né, uma divisão meio, meio chatinha, porque tem a vírgula aí, tá, bom, se eu multiplicar esse número aqui por 10, a vírgula some, então, ó, e aí eu multiplico por 10 também aqui, ó, botando um zero, tá, então ficou aqui, ó, 112.252, pra dividir por 14.400, vamos lá, é, 1.222 não dá, grande, 14.400, é, 11.225, é, vamos ter que, arrascar aqui, né, dividir o 112 por, por 14, vamos testar, 14, 28, 56, vamos testar aqui, um 7, vou botar aqui, mais pra cá, se não der, diminui, né, ou aumenta, ou diminui, mas vamos arriscar aqui, um 7, ó, porque o número é grande mesmo, 112.000 e pouco, por 14.000 e pouco, então vai dar 7, 7 vezes 0, 0 para 2, 2, 7 vezes 0, 0, para 5, 5, 7 vezes 4, 28, para 32, 4, sobe em 3, 7 vezes 4, 28 e 3, 31, para 32, 1, para 32, sobe em 3, 7 vezes 1, 7 mais 3, 10 para 11, 1, ó, bateu, beleza, então de resto aqui, ficou 11.452, que é menor que 14.000, né, 400, então, prossigamos a conta, como 11.000 e pouco, não dá para dividir por 14.400, vamos colocar uma vírgula aqui, inconsciente, vamos acrescentar um zero, eu vou ter aqui, 114.000, 1520, para dividir por 14.400, 114 está perto de 112, né, vamos colocar mais um 7 aqui, 7 vezes 0, 0 para 0, nada, 7 vezes 0, 0 para 2, 2, 7 vezes 4, 28 para 35, 7, sobe 3, 7 vezes 4, 28 com 3, 31 para 34, 3, sobe 3, 7 vezes 1, 7 com 3, 10 para 11, 1 de novo, está ali o resto, 13.000 e pouco, 13.000 e pouco, não dá para dividir por 14.000 e pouco, então, bota mais um zero aqui, prossigamos a conta, vírgula lá no pod, né, então, vou ter aqui, 137.000, pode dividir por 14.000 e pouco, 17.200, dá quase o valor de 10, vamos arriscar aqui um 9, se um 10 diminui para 8, 9 vezes 0, 0 para 0, nada, 9 vezes 0, 0 para 0, nada, 9 vezes 4, 36 para 42, 6, sobe 4, 9 vezes 4, 36, 4, 40 para 47, 7, sobe 4, sobe 4, 9 vezes 1, 9 com 4, 13, para 13, nada, beleza, ainda temos aqui, 7.600 para dividir por 14, e 4, você não dá, bota um zero, prossegue a conta, com 76.000 para dividir por 14, 400, lembrando que ele quer o resultado aproximado, 76 por 14, 14 mais 14, 28 mais 28, 56 mais 14, dá 70, vai dar uma base aí de 5, então 5 vezes 0, 0 para 0, nada, 5 vezes 0, 0 para 0, nada, 5 vezes 4, 20, para 20, nada, sobe em 2, 5 vezes 4, 20 com 2, 22, para 26, 4, sobe em 2, 5 vezes 1, 5, com 2, 7, para 7, nada, até aqui temos 4.000 de resto, 4.000 não dá para dividir por 14, 400, bota mais um velhinho aqui, vamos tentar ver a última casa aí, senão a gente não acabasse aqui nunca, 40.000 por 14, 400, vamos achar aqui um 3, 14 mais 14, 28 mais 14, 42, não, 3 vai dar certo não, 3 aproximado, vai dar 2, 14 mais 14, 28 mais 14, 42, vai dar 2 aqui, 2 vezes 0, 0 para 0, nada, 2 vezes 0, 0 para 0, nada, 2 vezes 4, 8, para 10, 2, sobe 1, 2 vezes 4, 8, com 9, para 10, 1, falta 1, sobe 1, 2 vezes 1, 2, com 3, 3 para 4, falta 1, resto 11, 200, a gente vai parar por aqui, vamos marcar aquele numerozinho ali, que ainda continua a conta, 7,795, 5, 2, né, vamos nessa aqui então, então, eu peguei esse valor, que é o valor em minutos, que o cara, o astronauta ficou, nem marches, dividi por 14, por, por 1440, que é o tempo, que é o tempo, de um dia, na terra, nós encontramos, esse valor, de 7, 7, 9, 5, 2, até a última casa, a gente tem que saber, para arredondar ou não, vou botar um zero, para ver aqui, ó, ficaria 112 mil, por 14, 400, ficaria acima de 5, a próxima casa, ficaria 112, 14, ficaria perto de 9, é, então, isso aqui, vamos arredondar, ó, vai dar, aproximadamente, ó, 7, vírgula, 79, 53, pronto, dividimos, por, por 1440, encontramos, esse número aí, tá, vamos apagar ali, porque está ficando, muita, muita informação, só que isso aí, é o que, é o tempo, é o tempo, na terra, tá, nós encontramos, o que, nós encontramos, esse set aqui, que equivale a sete dias, podemos ser a letra, B ou C, tiramos a D e a E, já da jogada, tá certo, então, nós sabemos, que temos sete, dias, vamos descobrir, agora, as horas, né, vamos apagar, aquele espaço lá, para poder continuar, fazendo as contas, depois, se quiser, refazer, ou olhar, como é que foi feita a conta, é só voltar ao vídeo, assistir de novo, que aí, você vai vendo aí, essa, essa divisão, que foi feita, ou então, você pode fazer na maquininha aí, porque na prova, não tem maquininha, né, então, nós, já separamos, os sete dias aqui, ó, sobrou, sobrou o que, sobraram, quanto, sobrou aqui, o zero, né, no lugar do, do sete, vírgula, sete, nove, cinco, três, que já não dá, mais um dia, né, vamos procurar isso aqui, para transformar em horas, né, o dia tem 24 horas, vamos multiplicar por 24, então, tá, vamos multiplicar aí, por 24, 4, 4 vezes 3, 12, sobe 1, 4 vezes 5, 20, com 21, sobe 2, 4 vezes 9, 36, com 2, 38, sobe 3, 4 vezes 7, 28, com 3, 31, sobe 3, 4 vezes 0, com 3, 3, agora, o de 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 5, 10, sobe 1, 2 vezes 9, 18, 1, 19, sobe 1, 2 vezes 7, 14, com 15, sobe 1, 2 vezes 0, 0, com 1, nós vamos somar aqui, vamos ter 2, 7, 8, 10, sobe 1, 9, 1, temos as vírgulas ali, né, depois do 0, temos ali, 1, 2, 3, 4 algarismos, né, 1, 2, 3, 4 algarismos, olha, chegamos aí, ao 19, que equivale ao que? 19 horas, 19 horas, tá, claro que só podemos chegar até a letra C, porque ninguém mais tem 19 horas, então aqui ó, 19 horas, então, o 19 agora morre na conta, vai faltar, a gente resolver quem? O 0, 0, 0, ou 8, né, 7, 2, 0, 8, 7, 2, eu vou fazer o que agora? eu vou multiplicá-lo, tem que ter um espaçozinho aqui, vou multiplicá-lo, por, 60, para saber quantos minutos, então ficou aqui ó, 0, 8, 7, 2, vezes 60, 0 vezes qualquer coisa, 0, 6 vezes 2, 12, sobe 1, 6 vezes 7, 42, 1, 43, sobe 4, 6 vezes 8, 48, 4, 42, sobe 5, 6 vezes 0, 0,5, 5, como ele falou aproximado, então aqui ó, aproximadamente aí ó, uma coisa louca aí, né, vai ter 5 dias, né, 08, né, 0,08, vou colocar aqui o 0,08, ó, vai ficar igualzinho, vai ficar igualzinho a conta que nós achamos, 0,08, que aí fica o 0 ali, né, servidor de 12, sobe 1, 42, 1, 43, sobe 4, 48, 4, 42, ok, sobe 5, 0,55, e aqui o 0, né, 1, 2, 3, 4 casas, então 1, 2, 1, 2, 3, 4 casas, pronto, ficou, ficaram aqui ó, 5 minutos de alguma coisa, que é o que ele quer aproximado só, os 5 minutos, né, com certeza então ó, gabarito letra C, então fizemos aí passo por passo, né, passo a passo, passo por passo, passo a passo, uma, uma questão, que, que requer muita atenção, espaço aí, para poder, fazer suas contas, organização, para não se perder, o que se quer, né, e claro, é, atenção de fazer as continhas, para poder marcar certinho, entender, muita, muito, muito decimal, é, algarismo, anda para cá, anda para lá, vídeo, tudo isso na prova, você vai fazer com, a sua caneta, né, não tem borracha, não tem nada, não pode, então, requer muito espaço, e toma de tempo, se você, ficar perdido, se você não tiver concentração, tá, então, é gabarito letra C, né, vamos à próxima questão, questão 23, que eu considero, é a seguinte função exponencial, olha aí, matemática básica, função exponencial, né, temos aí, f de x igual a 2, elevado a x menos 4, menos 5, o valor de x, para f de x, igual a 27, é, então, eu vou fazer aqui, vai pegar essa funçãozinha, que foi dada, a gente vai substituir o f de x, por 27, porque ele falou que, f de x igual a 27, então, vamos botar aqui, 27, igual, a 2 elevado a x menos 4, menos 5, e agora, Evandro, como é que eu vou resolver isso aí, está elevado a x menos 4, ele não dá o valor de x, eu nunca vi, uma questão desse tipo, eu nunca fiz, né, vou para onde agora, ó, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que a gente pode, nós temos o menos 5, no lado direito, né, do segundo membro, esse menos 5 aqui, ó, vamos jogar ele para, o lado esquerdo, vai ficar 27, mais 5, igual, a 2 elevado a x, menos 4, 27 mais 5, dá 32, igual a 2, elevado a x, menos 4, falha não caneta, falha não caneta, então, olha só, agora chegamos em um ponto, crucial, onde eu não posso resolver nada, se continuar dessa forma, eu preciso colocar, as duas bases, né, as duas bases, iguais, né, os expoentes são de menos, mas as bases são iguais, percebam aqui, como é que eu vou fazer, para colocar o 32, para a base aqui, do segundo membro, ou ser 32, ou a base do primeiro membro, ser 2, que é o mais fácil, né, eu vou aqui, decompor o 32, ó, decompor em fatores primos, 32 por 2, dá 16, por 2, dá 8, por 2, dá 4, por 2, dá 2, por 2, dá 1, temos aqui o 2, se repetindo, quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5 vezes, então o 32, é equivalente a 2 elevado a 5, a quinta potência, eu vou fazer isso aqui, elevado a 5, e o A2, elevado a x menos 4, eu vou tomar aqui uma água, porque ninguém merece, né, fazer prova sem tomar água, então colocamos aí nas bases, na mesma base, primeiro membro, segundo membro, agora fica tranquilo, eu vou esquecer, 2 elevado a 5, é igual, está igual a 2 elevado a, x menos 4, vou esquecer agora as bases, eu botei as bases iguais para quê? Agora, função exponencial, vou usar os expoentes, aí vai ficar 5, igual a x menos 4, aí eu vou ter, ó, 5, menos 4, está aqui no segundo membro, primeiro membro, jogando no primeiro membro, vai ficar mais 4, igual a x, 5 mais 4, 9, 9 é igual a x, então podemos dizer também que x é igual a, 9, gabarito letra B, então, uma questão aí, para quem estudou, para quem sabe resolver a equação exponencial, bem tranquilo, bem simples, de colocar ali na mesma base, tá, mas muita gente também, como eu falei, né, imaginou que não fosse uma questão assim, ou não é, não tem o hábito de ensinar, né, resolver a questão de função exponencial, e aí também me relatou aí, dúvida, dificuldade nessa questão, por conta do desuso, né, o não treinamento, mas matemática básica, ele cobrou função exponencial, então, gabarito letra B, vamos para a questão 24, uma pesquisa de que buscava o número mais próximo, para o raio ideal do exoplaneta, que provavelmente possuía vida, encontrou o seguinte valor, de raio em quilômetros, questão já anterior, ele já falou da quantidade de horas num dia, lá em Marte, né, e querendo, quis comparar com a Terra, comparar com a Terra, e agora ele fala de exoplaneta, possuía vida, então, os pessoal gostam muito de tentar descobrir aí, vida em outro planeta, então, o seguinte valor do raio em quilômetros, 688, ou vírgula não, 068, né, 688 mil, e 68, dividido por 99, tudo quilômetros, para que fosse mais fácil buscar exoplanetas com esse raio, essa fração foi transformada, transformada em um número inteiro, qual raio encontrado em quilômetros, uma questão de visão, né, vou pegar aqui o 688, e vou dividir por 99, e vou dividir por 99, tá, então aqui, ó, só dividir, 688 por 69, por 69, no princípio aí, vai dar 6, né, 6 vezes 9, 54, para 58, faltam 4, sobe 5, sobe 5, 6 vezes 9, 54, com 59, e para 68, faltam 9, baixo 0, ficou 940 por 99, que vai dar aí, por volta de 9, né, que 99, ele era no seu 90, para pegar 940, tem que dar um 9zinho aqui, 9, 9, 81, para 99, sobe 9, 9, 81, com 9, 90, para 94, faltam 4, baixo 6, 4, 196 por 99, vamos arriscar aqui, 49 por 9, vai arriscar um 5, né, um 5, 5, 45, para 46, 1, sobe 4, 5 vezes 9, 4, 5, 1, 4, 4, 9, para 49, nada, beleza, baixo 8, 8, né, é 8, 18, para dividir por 99, aí, não dá, né, vai botar aqui, um 0, no quociente, uma vírgula, e um 0 aqui, para continuar a continha, vai ficar 180 por 99, vai dar 1, 1 vezes 99, para 10, falta 1, sobe 1, vezes 9, 9, com mais 1, subiu 10, para 18, faltam 8, 81 por 99, não dá, bota um 0 aqui, 8, 10 por 99, isso aí vai dar uma base de 8, 8, 8 vezes 9, 7, 2, 7, 2, para 80, faltam 8, sobe o 8, 8 vezes 9, 7, 2, com 8, 80, para 81, falta 1, aí, 18 por 99, não dá, né, vou ter que botar um 0, percebe aqui, ó, que ele deu o mesmo 18 aqui de cima, né, eu botei o 0 para continuar, e eu, aí deu 81 embaixo, botei o 0 para continuar, aí deu 18 de novo, botei o 0, ele vai ficar agora seguindo essa ordem aqui, é, vai dar 1 aqui, aí multiplicando, aí vai dar 81, bota o 0, vai dar 8, então vai ficar nessa brincadeira de 18, né, e 18, como aqui não dá mais espaço, já encontrou já a resposta, porque aqui, né, vai seguir essa ordem aqui, então, ó, 6,950, ó, a letra D, 6,950, vírgula, ó, vírgula, 18, 18 quilômetros, gabarito letra D, letra D de deu certo aqui, então a questãozinha de divisão, só é um pouquinho grandinha, tem que organizar o espaço, que o espaço foi pouco, a questão é grande, então encontramos aí, sem maior problema, sem nenhum problema, a letra D, vamos para a próxima aí, a aldeia de deixa seu like aí, se inscreva, ativa o sininho, tá certo, compartilha com o seu pessoal aí, quem fez a prova da calcóia para o professor, né, para pedagogo, ou professor especialista, como também para aquela pessoa que está estudando, para, para as próximas provas que vem aí, ou do CETREG, matemática básica, vai ter uma noçãozinha bacana, beleza, já antecipo o meu obrigado, e vamos para a próxima questão, última questão, questão 25, a dona da boate, pretende fazer uma nota especial, visando obter a rotação máxima, obter a rotação máxima, a legislação permite acomodar entre 3 e 9 pessoas, por metro quadrado, sendo que, a boate tem o formato de um trapézio exóctil, como mostra a figura, então, outra questão de trapézio aí, de forma que a base do trapézio, que faz, a base que faz, divisa com a rua, mede 35 metros, que é essa base aqui, base menor, a base que faz divisa, a base que faz divisa com o lote, vizinho, mede 49 metros, então, essa base aqui, base maior, lote vizinho, 49 metros, e a distância entre uma base e a outra, é de 10 metros, aqui, então, entre uma base e a outra, de cima a baixo, baixa a cima, então, ela está falando de que? da altura do trapézio, dá 10 metros, portanto, quantas pessoas estarão na casa noturna, se a lotação máxima for alcançada, então, aqui, nós precisamos encontrar o que? a área dessa boate aqui, que é um trapézio, usando a forma do trapézio, vamos ter aqui, a trapézio é igual a B, mais B, vezes a altura, sobre 2, a trapézio vai ser igual a B, que é a B, base maior, 49, mais B, base menor, 35, vezes a altura, que é 10, todo mundo sobre 2, então, a trapézio vai ser igual a quanto? 49, mais 35, 5, mais 9, 14, sobe 1, né, 1, mais 3, 4, com 4, 8, com 84, vezes 10, sobre 2, posso simplificar aqui, 84, por 2, dá 42, 42, vezes 10, 420 metros, é a área da boate, a trapézio, se alguém quer saber o que? Ele fala que cada metro quadrado pode colocar ele o problema, mas a dona da boate fala que pode colocar 3 e 9 pessoas, e que alcançou a capacidade máxima, vamos pegar aqui, cada metro, posso colocar 3 ou 9, o segundo metro, mais 3 ou mais 9, o terceiro metro, mesma coisa, vamos vir aqui de capacidade máxima, cadê aqui o lápis, pega 420, multiplica por 9, 9 por metro quadrado, ou 9 vezes 0, 9 vezes 2, 18, sobe 1, 9 vezes 4, 36, com 1, 37, 3.180, ou 780 pessoas, baixa o gabarito, letra D, D, deixe seu like, D, de Deus abençoe, amém, e D, de, deu certo, então aí, obrigado a você que ficou até, até agora com a gente, se você chegou agora no final, ou no meado, você pode voltar a assistir a correção das outras, estudar para, para as próximas provas de matemática básica, lembrando que aqui resolvemos a, questão, as questões, da prova de conhecimento gerais, que envolvia, matemática básica, professor, pedagogo, primeiro ao quinto ano, educação infantil, e os especialistas, língua portuguesa, arte, artes, histórias, ciências, exceto matemática, da prova da, Calcaia, Banca Setred, forte abraço, e até a próxima.